www.canoatan.com Saiba que meu grande amor hoje vai se casar Quando eu acata pra me avisar Deixo em pedaços do meu coração E pra matar a tristeza só perda de mar Quero tomar todas, eu venho me agarra Se eu pegar no sono, me deite no chão Tenho o coração, dividi dentro da esperança e a paixão Tenho o coração, ver melhor que não tiveras Deixo o coração, não consegue se morrer de só mais Forma de coração, sempre escravo da ternura Que sabe pode ajudar, viu? Que dera ser um peixe, para entrar no lindo aquário Fazer o orgulho, é de amor pra te encantar Passar a noite em claro Vem por ventinho No peixe, para enfeitar e para as suas ilusões Fazer ciruguesas de amor a vida do lar Sacia essa loucura Canta coração, essa alma necessita de ilusão Canta coração, não se enche de amargurais E a coração, não consegue se morrer de só mais Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem sabe, quem sabe, pode ajudar, viu? Que dera ser um peixe, para entrar no lindo aquário Fazer o orgulho, fazer o orgulho, é de amor Praticando, mandar tudo é voz Passar a noite em claro Vem por ventinho No peixe, para enfeitar e para as suas ilusões Fazer ciruguesas de amor a vida do lar Sacia essa loucura Vem por ventinho Quem quiser amanhã Arrecadar todas as fotos Se inscrever no site Cláudia.com Mas a tudo está confirmado E aí E aí Obrigado.